Tem três tipos de refeições que a gente pode ofertar, isso aí vai de acordo com cada tutor e também com o gosto do seu cachorro também, claro. Porque temos a comida crua com ossos, a crua sem ossos e a comida cozida. E essa comida cozida também, ela é mais recomendada para cães idosos também. Não que outros cães também não podem comer, podem sim, claro. Mas ela é mais recomendada para cães idosos, que são mais velhinhos, já não tem tanta força mais para mastigar. Então a gente adapta, deixa o alimento mais amolecido para facilitar a mastigação e até mesmo a deglutição também do cachorrinho.